Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esperamos que esse material chegue a você, professor da nossa rede estadual da Diretoria de Ensino Norte 1 e a todos os coordenadores pedagógicos da nossa diretoria também. Estamos aqui apresentando nossa primeira gravação sobre orientação de materiais digitais, material eixo que foi apresentado no dia 22 de abril, através do repositório de materiais do CMSP. Para tanto, nós vamos apresentar primeiramente a nossa dirigente regional de ensino, a senhora Márcia Regina Santana de Alencar, a coordenadora de equipe curricular, senhora Aline Cortiogui e a supervisora de apoio pedagógico, senhora Cecília Sofia Franzin. E esse material de gravação está sendo ministrado pela professora especialista em currículo de inglês, Cláudia Fornaciari, e eu, professora de matemática, Noemi Assensac, professora especialista de currículo nesta área também. Vamos à nossa formação e orientação desses materiais. Bom, como eu disse no primeiro slide, o objetivo é orientar as equipes de coordenadores e professores das unidades escolares, sobre a utilização desse novo material digital da formação geral básica, que está sendo disponibilizado pela SEDUC para ser utilizado a partir do segundo bimestre de 2023. Uma das maiores preocupações que todos nós que estamos na educação tem é em relação à gestão do tempo. O tempo parece que ela corre muito mais rápido do que a nossa necessidade dentro das situações de aprendizagem. Então, é importante que o professor consiga gerenciar esse seu tempo nas situações de aprendizagem que não foram desenvolvidas no primeiro bimestre. Então, desta forma, o que a nossa equipe pedagógica do núcleo orienta? Orienta que os professores priorizem as atividades que consideram mais relevantes para garantir o percurso da aprendizagem dos estudantes. Organize um cronograma com a quantidade de aulas previstas para o segundo bimestre, alinhadas às aulas do material didático. É preciso ter claro e ter em mente que o material didático, que é o currículo em ação, os outros materiais do currículo paulista que ainda estão em vigor e que estamos trabalhando com grande enfoque, eles não foram descartados por conta desse material. Pelo contrário, eles são materiais que são o quê? O apoio desse processo de ensino-aprendizagem. E cada situação de aprendizagem, ela está pautada no nosso currículo paulista. Bom, outra orientação que nós estamos passando nessa gravação é quantos registros nos cadernos dos estudantes. Então, é importante que o coordenador pedagógico, junto com o professor, realizem uma organização, tendo em vista que esse material digital, ele precisa compor o quê? De uma data, o número da aula que está ali garantido no repositório, a gente vai ver mais para frente, o conteúdo das atividades envolvidas, para que dentro desse cronograma, o estudante garanta a sua aprendizagem. E o professor também tem esse registro com clareza e acompanhamento pedagógico. Então, é importante que os tantos professores quanto os alunos se apropriem desse movimento, que é muito importante para as sequências digitais de aprendizagem. Bom, agora esse slide especificamente para o professor. O professor precisa conhecer e vivenciar com antecedência as aulas do material digital, ou seja, é necessário que ele baixe esse material, ele selecione esses materiais, esses recursos que vão ser utilizados em sala de aula, estude e se aproprie. E também ele consiga identificar o conteúdo que está sendo apresentado naquela aula com as habilidades e descritores que competem a base nacional como curricular e principalmente ao currículo paulista. É importante na hora que esse professor selecione o material, ele também já selecione os recursos que vão ser importantes para o desenvolvimento dessa aula. Por exemplo, na plataforma nós temos dois materiais ali que são disponíveis, que é o PPT em PowerPoint, que o professor tem a liberdade de editar, de modificar, de mexer, ok? E de colocar mais materiais ou até excluir quando ele acha que aquele conteúdo não é adequado. E também nessa mesma plataforma, aula por aula, ele tem um PDF. Esse PDF pode ser encaminhado ao estudante para que o estudante possa inclusive se antecipar nesse conteúdo e ele participar de maneira mais efetiva das aulas. Então, a gente sugere que o professor baixe através dos aplicativos, mídias que estão ali disponíveis, uso de equipamentos e outras tecnologias que estão disponíveis ao seu alcance. Bom, apesar de eu já ter falado nos slides anteriores, vamos enfatizar agora que esse material digital, ele é composto da estrutura da base nacional como curricular de todas as disciplinas, não é somente matemática e de inglês, ok? E mais o currículo paulista, ou seja, ele foi escrito pelos professores da rede, baseado no currículo paulista e com base na BNCC. Então, esses dois documentos, fundamento e norteio, eles não fogem. Se vocês tiverem a oportunidade, façam uma análise crítica do material, inclusive tem um link, cada vez que o professor vai baixando o material, aparece assim, avaliar. Avaliem esse material, deem um feedback para a secretaria, é muito importante que eles também tenham o norte do que esse material representa. Só que antes disso, a sugestão é que você estude o material. De que maneira? Verifique a aula por aula, depois faça a comparação no currículo paulista com o conteúdo correspondente ao ano e a série do segundo bimestre daqui em diante, ok? E também faça um paralelo com o PNLD, ou seja, com o teu livro didático. E vocês vão verificar que ele não foge. Então, o teu material de apoio fundamental é o currículo em ação e os materiais digitais que estão aí à disposição a partir desse segundo bimestre. Agora, vamos falar um pouquinho de como é composto, a composição desses materiais digitais. Ele é feito aula por aula. Então, essa aula tem um conteúdo. Esse conteúdo pode, às vezes, repetir, mas a maior parte desses materiais, ele vai seguindo gradativamente, né? Ele vai avançando. Todos os conteúdos têm uns objetivos específicos que estão conversando diretamente com a habilidade de cada área do conhecimento. Quando vocês acessarem a plataforma e começarem a baixar, vocês vão ver como que é constituído esse material. Mas essa estrutura, ela garante todas as disciplinas. Ela não muda. E de modo, assim, mais sucinto, o que são as habilidades? De forma resumida, né? Elas são os degraus que nos levam à construção de competências e que devem ser trabalhados ao longo da trajetória dos alunos na educação básica. O que permeia conteúdo mais habilidade, construção desse conhecimento. Só que dentro desse movimento, existe uma pessoa fundamental para que essas habilidades, elas sejam garantidas pelo estudante, o professor. Nesse link que está nesse slide, Sala do Futuro e Educação de São Paulo oferece material digital para professores da rede, tem uma matéria completa sobre isso. E vocês, se vocês quiserem, podem estar acessando para fazer a leitura dos objetivos e as propostas que iniciaram a construção desse material digital. Bom, o material, ele é digital, mas ele é totalmente editável. Como já foi dito, ele tem duas formas de apresentação na plataforma, em PowerPoint e PDF. Então, você que é professor, você que é o docente, se assim quiser, você poderá ajustá-lo à realidade de cada turma. Como a maior proposta da Secretaria da Educação, com esse material digital, é realizar aulas que sejam mais dinâmicas e atrativas, para reduzir o índice de invasão escolar, o objetivo desse resultado é que seja uma construção conjunta com a rede. Ou seja, esse material digital, ele propõe ao professor um instrumento para a aula com o objetivo de empoderamento desse professor e complementar a dinâmica das atividades em sala de aula. Nele, o docente trae em mãos o material de aula acessível, engajador e permanente. Como você, professor, vai poder modificar, de acordo com as suas necessidades, sua turma de aula, você também pode se instrumentar de outros recursos tecnológicos através desse material que é o PPT, ok? Então, esse material não é rígido, não é um material engessado. Pelo contrário, é um material de apoio que você pode usar como quiser, mas desde que corresponda ao ano em série daquele estudante. Agora, vamos falar de uma coisa bem importante, que é a estrutura do material didático, digital, né? A estrutura dele, didática, ela sempre vai corresponder a esse formatinho aqui, que é o 1, 2 e 3. Ele tem o, para começar, que é um contexto, ele vai ter um tema, ou seja, um assunto, objeto de ensino, né? Então, tem o tema. Depois, tem o foco no conteúdo, que é o aprofundamento e a prática. E nesse movimento de aprofundamento e prática, também tem a correção. E o terceiro, que é o aplicando, replicação em conteúdos diferentes. A ferramenta já foi dita, ela tem dois formatos, PDF, o apresentável e editável em PowerPoint, né? Sem obrigatoriedade do professor e estudante estar conectado à internet. Isso que é bacana, porque você pode baixar esse material, pode reproduzê-lo numa tela de televisão, num projetor, ou inclusive você tem a possibilidade de enviar esse PowerPoint através do e-mail institucional dos estudantes, para que o aluno consiga reproduzir em alguma máquina. E, enfim, do ponto de vista do estudante, o foco do material é a aplicação do conteúdo, ou seja, uma aprendizagem significativa e ativa. Para o professor, é uma ferramenta digital, com um canal de comunicação da rede, que propõe melhoria ou alteração que pode ser realizada. Quando se fala em canal de comunicação, é que todas as atividades, todas as sequências, todas as aulas, como o professor queira nomeá-la, elas têm um link à sua direita, na qual você pode dizer o que achou daquela aula, erros que você consiga verificar, coisas que o professor não concorda. Então, assim, é um canal aberto para que vocês se coloquem em comunicação direta com a Secretaria de Educação que está produzindo este material. Bacana, né? Bom, e eu não poderia deixar de colocar o objetivo. Então, assim, o objetivo que a partir do próximo BIMES, ou seja, agora, segundo, terceiro e em diante, além desses exercícios que estão sendo incluídos no material, a proposta é também criar materiais de suplementação com exercícios extras, de forma que o professor ofereça ao estudante o maior repertório de prática e alinhamento curricular. Ou seja, não é apenas aquele conteúdo estagnado, fragmentado, quietinho ali, por exemplo, que eu vou ensinar frações, mas dentro daquele conteúdo, outros exercícios com dificuldades maiores e que possam fazer com que o aluno explore e aumente esse repertório de prática de alinhamento curricular. E o objetivo é que a imersão do currículo do BIMES dialogue por fim com a avaliação da prova paulista. Então, é bem claro o seguinte, é uma imersão do currículo. Então, todas as avaliações, a partir de agora, vão estar pautadas nesse material digital. O material está sendo disponibilizado em lotes. Então, a partir de 24 de abril, sai o primeiro lote. Já os outros três lotes serão entregues até o fim de maio. E aí, se vocês forem observando, por exemplo, na minha disciplina, que é matemática, já estão colocando várias outras aulas, já estão dispostas lá. Nesse lançamento, são contempladas as disciplinas do sexto ao nono ano do ensino fundamental e de todo o ensino médio nesse primeiro semestre. A partir do segundo semestre, o material vai se estender para os anos iniciais, primeiro ao quinto. Ok? E este é o link na qual você, professor dos anos finais, ensino médio e anos iniciais, vai poder ter acesso direto ao material de apoio digital. Então, repositório.educacão.sp.gov.br. Agora, vamos ver como é que nós acessamos esse material. Ao entrar na página do repositório.educacão, o servidor, ele vai usar a janela à esquerda, sou servidor ou estudante. E tem também, para quem não é da rede, o acesso. Mas os acessos são diferenciados, ok? Então, você vai clicar como professor, acesse aqui. Em seguida, você vai clicar nessa janela, onde está o login 7. Vai colocar o seu RG, o número, do jeito que está escrito ali. RG, sem colocar todo o seu número, né? Do acesso. E o SP ao final. E a senha, que é a mesma da sede. Pronto. Eu acessei. Está lá o meu. Seja bem-vindo. Noemi, é nome sem Isaac. Eu estou logada. Agora, eu quero chamar a atenção ao seguinte. Pessoal, este material, ele foi criado a partir do segundo bimestre. Então, não terá nenhum material neste ano de 2023, referente ao primeiro bimestre. Não até agora, ok? Então, assim, a SEDUC está produzindo material de acordo com o tempo correspondente. Então, você vai fazer o seguinte, dentro do material digital, ano letivo, 2023. Na etapa série, você tem que fazer a seleção correta, porque senão você não localiza o material do teu segmento. Se você colocar bimestre, também não vai aparecer. Então, vejam. Eu fiz a seleção ano letivo, 2023. Coloquei ensino médio, primeira série. Não coloquei o bimestre. Eu coloquei matemática. E aí, olha como é que ficou. Vamos ver na próxima tela. Primeira série do ensino médio, matemática. Para mim, aparece em todas essas aulas. Vai até, acho que o 20. Eu não lembro a numeração agora de cabeça, tá? E aí, eu cliquei na primeira aula, que é a noção intuitiva de função. Eu coloquei essa setinha laranja, que é para vocês observarem, que tem exatamente esses dois materiais. O PPT, que ele é totalmente aberto para o uso do professor. E o PDF, que pode ser utilizado pelo professor... Pelo professor, não. Perdão, pelo aluno. Agora, observem. Lembra que eu falei do avaliar? Eu posso, cada vez que eu baixo o material, o uso, começo a observar, eu posso avaliar ele. É bem bacana. Ok? Ah, só para complementar o que eu falei no slide anterior, eu acabei esquecendo. A avaliação vai diretamente para a Secretaria da Educação, para a equipe curricular. Ok? Então, assim, de repente eu vi algo errado na minha disciplina, está incorreto tal termo. Avaliem, encaminhem. É bom que a equipe tenha esse acompanhamento. Bom, agora vamos lá. Eu abri o PPT, né? Daquela primeira aula, da primeira série. Olha aqui, ó. Aula 1, segundo bimestre. Ok? Noção intuitiva de função. Como eu havia dito naquela estrutura, tem o tema ou o nome do conteúdo matemático. A gente chama de objeto matemático de ensino. Na minha área, a gente chama assim. Ok? Então, objeto matemático de ensino. O meu objeto de ensino é função. E na sequência, no segundo slide, eu fiz até questão de deixar assim. Primeiro slide, segundo slide. E aí, nesse segundo slide, aparece assim, conteúdo objetivo. Olha que legal. O meu conteúdo de ensino, dentro do meu objeto matemático de ensino, que é função, meu conteúdo, ele propõe ensinar a noção intuitiva de função, definição de função, definição de função por meio de esquema de flechas, a representação de função a partir do esquema de flechas. E o objetivo é compreender a noção de funções características da interdependência entre variáveis. Para muitos de vocês que estão escutando, vocês vão falar, pô, estou falando grego, porque matemática, né? A galera não curte muito. Mas, a questão aqui não é em relação à minha matéria, mas em si ao que ele é estruturado. Então, vamos lá. Aqui, habilidade em EM13 MATE 510. Esta é a habilidade que aparece na Base Nacional Comum Curricular. Nesse slide, todos eles aparecem habilidade, que é investigar conjuntos de dados. Ok? Então, isso garante com que o professor veja que esse conteúdo não está desconversando, ele está desconectado da Base Nacional e nem tão pouco do Currículo Paulista. Bacana isso, ok? Então, vamos ver os próximos slides desse material. E, como eu disse anteriormente, a estrutura, ela sempre vai ser a mesma. Eu tenho o tema no slide 1, no slide 2 o conteúdo e depois começa no para começar. O que é o para começar? Ele começa a falar do conteúdo em si, do objeto matemático função. Ele começa a falar das variáveis dependente-dependente, né? Só para contextualizar e começar a aula com o estudante. Aí, o professor tem esse próximo slide que fala do foco no conteúdo, que ele fala intuitivamente, funciona uma relação de interdependência entre duas variáveis. E o conteúdo vai se estendendo. Gente, eu estou falando de matemática, mas eu acredito que as outras matérias tenham os conteúdos mais extensos, tenham mais textos, né? Então, eu escolhi a primeira aula da primeira série do ensino médio, né? Então, que é um conteúdo do segundo bimestre e ela começou com uma noção intuitiva. Não tem muito contexto aqui nesse material, mas ele vai garantindo o quê? O conteúdo passo a passo, gradativamente. E para essa live não ficar extensa, o que eu fiz? Eu copiei na prática, que eram próximos slides, né? E depois tem uma situação de aprendizagem aqui, que é uma resolução de problema, na qual tem um exercício que fala sobre taxa fixa de valor em relação ao frete, a venda de um produto, ok? Que fala nesse caso aqui da venda de salgadinhos. À direita, seria o próximo slide, está escrito na prática correção. E aí, a resolução de problemas, onde realiza-se um cálculo. E depois, o que aprendemos hoje. Então, a estrutura sempre é o nome, o conteúdo, a prática, a prática correção, e depois um pequeno resumo ao final. E para acessar o repositório do material digital, colocamos um passo a passo aqui para que vocês sigam, tá? E sempre se norteiem através desse material. Mas eu vou repetir, os materiais são diferentes por área de conhecimento, mas eles sempre trabalham com essa mesma estrutura. E todos os PowerPoints têm anotações rodapé. Inclusive, tem instruções de tempo que o professor pode utilizar, ele tem instruções de como o professor pode abordar. É bem legal. Aproprie-se, garanta esse material didático para o ensino dos seus estudantes. Agora, vamos ao próximo slide, que vai falar sobre o acesso. O passo a passo de como acessar o Centro de Mídias para acesso ao repositório é esse. Acesse o repositório do Centro de Mídias pelo endereço repositório.educa.sp.gov.br. Você vai selecionar o perfil como servidor, digitar o seu login e a mesma senha, e colocar a série, o ano, o bimestre, nesse caso, o segundo, ou nenhum bimestre, e o componente curricular para acessar esse conteúdo. Bom, estamos ao final da minha parte da apresentação, né? E antes de passar a palavra para a Claudinha, eu não poderia deixar de trazer esse slide aí com um grande agradecimento para a equipe da Diretoria Regional de Adamantina, a nossa dirigente regional, senhora Emes Mery Moreno Roque Matara, a coordenadora de equipe curricular, Rosely Soares Giacomini, e a professora especialista em currículo, Ana Laura Pellison, de Campos Ferrari, de Matemática. Graças a eles, a gente tem feito várias comunicações e um apoio e troca de experiências muito rica. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a Cláudia. Olá, professores e professoras, coordenadores pedagógicos. Olá, eu sou a Peggy de Inglês, Cláudia Almeida Farmaciari. Eu vou apresentar para vocês o material digital que a gente tem lá no CMSB. São sugestões de conteúdos que os professores podem usar em sala de aula, ok? Então eu vou apresentar um pouquinho do material do sexto ano que se encontra no repositório do CMSB. Como que a gente pode acessar esse material digital? Vocês vão entrar na internet, vocês vão digitar esse endereço, né? Do cmsbweb.ip.tv Eles vão pedir, você vai entrar onde está o servidor, você vai colocar a RG, o número do seu RG com o SP no final e vai digitar sua senha, que é a mesma que a gente usa para entrar na SET. Daí você vai em Outros, Repositório de Vídeos do CMSB, você vai clicar onde está só o servidor, acesse aqui, vai colocar novamente o RG, o número do seu RG com o SP no final e a sua senha, que é a mesma da SET. Daí você vai acessar o sistema, vai preencher o ano letivo de 2023. Na etapa, se você quer o nono ano, por exemplo, do ensino fundamental, você vai colocar ensino fundamental. Vai colocar a série e o ano, por exemplo, nono ano. O bimestre, segundo bimestre, até o momento nós só temos o segundo bimestre, né? O primeiro bimestre ainda não teve, o segundo bimestre, que é o atual, e o terceiro e o quarto, só mais para frente, que nós teremos. Então, nesse momento, só tem o segundo bimestre. E o seu componente curricular, inglês, educação física, português, matemática, enfim. E vai em Pesquisar, que você vai encontrar o material que você procure. Então, eu entrei lá no repositório, eu escolhi o sexto ano, ensino fundamental. Segundo bimestre, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da aula 1. Então, no segundo slide, vocês vão ver o conteúdo que vai ser ensinado na aula e os objetivos. Então, por exemplo, na primeira aula do sexto ano, o conteúdo, em relação ao lexo, lexico, é o vocabulário referente a temas familiares, preferências alimentares e atividades de lazer. Em relação à gramática, é o simple present tense, yes, no questions e short answers. Os objetivos da aula serão utilizar o simple present para falar de si e de outras pessoas, explicitando informações pessoais e características relacionadas a preferências alimentares. E também construir repertório lexical relativo a temas familiares, no caso, alimentação. Nesse slide, para começar, para introduzir a aula, nesse caso a gente está falando sobre alimentação, a sugestão é, discuta as questões com um colega. Então, eles vão conversar em português mesmo. Então, a pergunta A, você costuma comer alimentos semelhantes aos das imagens? Comente sobre as semelhanças e diferenças. E na questão B, em qual imagem você consegue identificar um prato típico da cultura brasileira? Então, tem duas imagens aí, a primeira a gente está vendo aí uma comida japonesa, e a segunda a segunda é um prato típico do Brasil, né? O nosso famoso arroz e feijão. Então, eles e os alunos vão conversar para introduzir a aula em português mesmo. Esse material, ele é editável. O professor pode modificar à vontade, pode acrescentar conteúdos, pode reduzir. Então, eu vou mostrar como eu faria para vocês nesse caso. Como a gente está falando de comida, eu acrescentaria slides dessa forma tradicional mesmo, para ensinar as comidas em inglês, né? É uma sala de sexto ano. Então, eu explicaria da forma tradicional nesse caso. Colocaria as comidas em inglês e a tradução ao lado português, e faria os alunos repetirem as palavras em inglês, né? Então, se eu falaria, os alunos repetiriam depois de mim dessa forma. Então, eu acrescentaria esse slide no caso para ensinar as comidas em inglês. Eu acrescentaria também as bebidas e as sobremesas da mesma forma. Então, drinks and desserts. Milk, juice, yogurt, coke, soft drinks, alcoholic drinks, tea, coffee, beer, wine, water, cake, chocolate, pudding, pie, ice cream. Eu também daria algum jogo, né? Para os alunos treinarem esse vocabulário. Por exemplo, pode ser as palavras cruzadas, por exemplo, né? Estou mostrando aqui. Pode ser um jogo do bingo, por exemplo. Enfim, há diversos jogos que a gente pode usar para trabalhar o vocabulário, né? Ou alguma outra atividade. Mas os jogos são uma boa ideia, né? Porque é uma metodologia ativa. A gente está usando a gamificação, por exemplo, né? Que são os elementos dos jogos em sala de aula com o objetivo de ensinar, de treinar o conteúdo. Então, no caso do jogo do bingo, por exemplo, depois de eu ensinar o vocabulário daquela forma mesmo tradicional, né? Colocando as palavras, as comidas em inglês na lousa, com a tradução ao lado. Depois que os alunos repetirem mais de uma vez, né? Eu peço para eles preencherem a cartela do bingo, qualquer papel no caderno mesmo deles, né? E eles vão escrever nove comidas ou bebidas em inglês, né? Nove, no caso. E daí eu vou sortear as comidas em inglês. E eles vão preenchendo a cartela. O primeiro que preencher a cartela toda, ganha o jogo do bingo, né? Então, a gente está trabalhando o listening, nesse caso, né? Que é a audição, que eu estou falando as palavras. Está trabalhando também o speaking, que muitas vezes quando a gente fala, os alunos repetem depois da gente. O writing, que o aluno tem que preencher a cartela escrevendo as palavras, as comidas, no caso em inglês. E o reading, que o aluno tem que ler a cartela, as comidas que ele colocou, tá? Então, as quatro principais habilidades estão sendo trabalhadas no jogo do bingo. Nesse slide, já é um slide preparado lá pela Secretaria da Educação, né? Então, como eu falei, a gente pode acrescentar slides, pode modificar as coisas no próprio slide que eles oferecem. Posso diminuir da forma que eu quiser, isso que eu estou apresentando para vocês, como é que eu faria nessa aula, né? Então, aqui nesse slide, a proposta é Responda as questões em duplas. Answer the questions in pairs. Use respostas curtas. Use short answers. Yes, I do. No, I don't. Que é a forma que eu tenho para responder em inglês de forma curta do presente, né? Então, a gente vai mostrar as perguntas para os alunos. Do you like pizza? Você gosta de pizza? Do you like fast food? Do you like fruit? Do you like vegetables? Então, os alunos vão se entrevistar em duplas, né? E eles vão responder. Se a resposta for afirmativa, do you like pizza? Você gosta de pizza? Sim, eu gosto. Eles vão responder de forma curta. Yes, I do. Se a resposta for negativa, no, I don't. Então, eles vão se entrevistar treinando essas perguntas e essas respostas, né? Então, por exemplo, do you like pizza? No meu caso, yes, I do. Do you like fast food? Yes, I do. Do you like fruit? Yes, I do. Do you like vegetables? No, I don't, for example. Ok? Continuando, a sugestão desse slide é, responda as questões em duplas. Answer the questions in pairs. E use respostas longas, nesse caso. E use long answers. Então, a gente apresenta as perguntas, pode traduzir, tira todas as dúvidas dos estudantes. E é muito bom que o professor dê exemplos de respostas, para os alunos terem ideia de como responder, né? Então, por exemplo, what do you have for breakfast? O que você tem para o café da manhã? Então, por exemplo, I usually have coffee and bread. What do you have for lunch? O que você tem para o almoço? Então, I usually have rice, beans, french fries, salad and steak. Então, por exemplo, eu geralmente tenho arroz, feijão, salada, batata frita e bife. Então, a gente apresenta também possíveis respostas, usando o vocabulário que a gente ensinou. What do you have for dinner? I usually have soup or salad. Então, eu geralmente tenho sopa com salada. What do you eat during the school break? O que você come durante o intervalo da escola? Então, I usually have cookies and milk, for example. Então, é bom que o professor apresente possíveis respostas, né? Façam os alunos repetirem, podem colocar suas respostas na lousa, pedir para os alunos repetirem tanto as perguntas quanto as respostas, antes de eles começarem a treinar. Então, eu estou mostrando para vocês ideias de como vocês podem usar esses slides, né? Sempre lembrando que eles são editáveis, não precisa usar todos eles, pode diminuir, pode aumentar, pode alterar o próprio slide, né? Se você quiser acrescentar mais uma pergunta, por exemplo, nesse caso, ou quiser retirar, é à vontade, tá? Então, são sugestões apenas de como o professor pode lecionar esse conteúdo.